Folha caída Folha caída Que voa como o vento É um pedaço de vida É um pensamento É o fim de uma vida Como outra qualquer Como a própria honra De uma mulher Quando se entrega A este mundo cão É como a folha caída Caída no chão Que todos a pisar Sem a sentir Não vêem que é uma vida Que acabou De cair Lá diz o ditado Do pai e Adão A mulher no pecado E a folha no chão Folha caída Que voa como o vento É um pedaço de vida É um pensamento É o fim de uma vida Como outra qualquer Como a própria honra De uma mulher Quando se entrega A este mundo cão É como a folha caída Caída no chão Que todos a pisar Sem a sentir Não vêem que é uma vida Que acabou Que acabou De cair Lá diz o ditado Do pai e Adão A mulher no pecado E a folha A mulher no chão A mulher no pecado